Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí equipe de Bom, tudo certo? Estão animados para hoje? Tudo bem? Muito bem, gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos auditores, do Joab Pinheiro Lopes e do Ricardo Jansen Capelato, que são do Procon aqui de Sumaré. E vocês que estão acompanhando a nossa live pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. São 15 horas e 5 minutos e como vocês sabem, hoje é um grande dia, pois saberemos em breve quem são os sete primeiros vencedores ou vencedoras da promoção de Malas Prontas. Essa promoção que já vem rolando desde maio, com muita gente interessada em participar e ganhar, principalmente viajar, porque tem coisa melhor do que viajar, gente? Não tem, né? Eu sou muito suspeita, adoro viajar. Agora, você que está em casa, chega mais pertinho aqui, chega pertinho. Eu vou te perguntar, você sabe quais são as viagens que nós vamos sortear hoje? Então, escuta só. São seis viagens no valor de R$ 7.500, pois é, R$ 7.500 e uma viagem no valor de R$ 10.000. Sim, R$ 10.000. E o destino? Uma das sete maravilhas do mundo. Tá bom ou quer mais? Gente, tá ótimo, não é? Maravilhoso. Agora, vamos começar o nosso sorteio. Chega de conversa fiada, porque eu sei que é isso que vocês querem saber. Lembrando que todos os participantes da promoção de Malas Prontas são clientes que compraram nas unidades de Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Montemor e Mojimirim. Aceitaram o regulamento, imprimiram seus cupons e estão aí prontinhos. Depositaram nas urnas para ganhar essas viagens incríveis. Serão 14 sorteados no total, mas hoje saberemos quem são os sete primeiros sortudos ou sortudas da promoção de Malas Prontas. E falando em urna, gente, que estavam espalhadas pelas unidades do Good Bom, vocês não têm ideia do tamanho dessa urna aqui. São milhares e milhares de cupons e um deles pode ser o seu. Então, vamos aos ganhadores, porque eu sei que é isso que todo mundo quer saber, certo? Nós vamos iniciar com as viagens no valor de R$ 7.500. Combinado? Então, preciso de muita energia positiva. Galera do Good Bom, muita energia, tá? Vou precisar aí da alegria de vocês, do empenho e vamos começar. Produção, rufem os tambores e vamos ao primeiro vencedor da promoção de Malas Prontas do Dia. São milhares e milhares de cupons, gente. Olha que coisa linda. Então, já foi sorteado o primeiro nome. Os nossos auditores estão conferindo as informações. Tudo certo, meninos? Então, vamos saber quem é o primeiro ganhador da viagem no valor de R$ 7.500. E ele é Jefferson Antônio Marques de Araújo, do Jardim Campo Belo, Sumaré, São Paulo. Então, Jefferson Antônio Marques de Araújo. Muito bem, ele que é o primeiro vencedor na viagem no valor de R$ 7.500. E temos muitos nomes a ser chamados ainda. Vamos lá, galera. Preparados para o segundo sorteio? Então, vamos lá. Animação. Vamos lá. Tupons para o ar. Muito bem. Já escolheu a lá. Vamos ver quem é o segundo sortuda ou sortudo do dia. Os nossos auditores conferindo. E aí, tudo certo? Ótimo. Segundo vencedor da viagem no valor de R$ 7.500. É uma vencedora, tá, gente? É a Michele Rocha Simeonato Francisco. A Michele é de Lauro Bueno de Camargo, Indaiatuba, São Paulo. Michele Rocha, parabéns. Que delícia, hein, gente? Uma viagem no valor de R$ 7.500. Prontos para o terceiro sorteio? Então, vamos lá, galera. A promoção vem rolando desde o maio, com milhares e milhares de cupons. E quem sabe o próximo nome não é o seu, hein? Ah lá, os meninos vão conferir os dados. Tudo certo? Então, vamos lá. E o nosso próximo vencedor foi... Edilson Siqueira Campos. Ele que é do Jardim São Sebastião de Hortolândia, São Paulo. Edilson Siqueira Campos. Ele que é o vencedor de mais uma viagem no valor de R$ 7.500. Próximo... Quer dizer, próximo quarto sorteado. Vamos lá, gente. Cupons para o alto. Muito bem. Ah lá. Mais um escolhido. Vamos ver quem é o quarto sortudo ou sortuda da promoção de malas prontas do Budibon. Tudo certo? Vamos lá. O nosso quarto nome é... Fernando de Carvalho Milano. O Fernando é de Jardim Morada do Sul, em Baiatuba, São Paulo. Parabéns, Fernando. É o nosso quarto sorteado do dia. Quanta coisa boa nessa live, hein, gente? Vocês não saem daí. Prontos para o nosso quinto sorteado? Então, vamos lá, gente. Cupons para o alto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Energia positiva você aí que está nos assistindo. Os nossos auditores conferindo para ver se está tudo certo. E aí? Ótimo. É uma ganhadora. E o nome dela é... Marina Benites Ortiz Augustinho. A Marina é do Jardim Bom Retiro, Nova Veneza, Sumaré, São Paulo. Então, Marina Benites. Não sei se eu disse certo o nome da Marina, mas parabéns, Marina. Você é a quinta ganhadora da viagem no valor de R$ 7.500. Vamos lá que nós estamos chegando ao fim das viagens do valor de R$ 7.500, hein? Último vencedor da viagem de R$ 7.000. Vamos lá. Cupons para o alto. Gente, está lindo de ver. Vocês estão entendendo? Muita gente participou dessa promoção. Desde maio está rolando promoção de mala. Pronta? Tudo certo? Maravilha. Sexto nome sortudo do dia. O Cirei Aparecido Pereira. Ele que é do Conjunto Habitacional Vila Regio Campinas, São Paulo. O Cirei Aparecido. Parabéns! Você é o sexto vencedor na viagem no valor de R$ 7.500. E agora, gente, nós chegamos no ponto máximo da nossa live. Porque agora nós vamos conhecer o vencedor da viagem no valor de R$ 10.000. Será que ele está preparado? Eu espero que sim. Então agora de novo, os tambores. Rufi e os tambores, produção. Você aí de casa, mãozinha para o alto. Energia positiva. Quem sabe na hora que a gente vai chamar? Vamos lá, galera. Cupons para o alto. Quem será que vai levar essa viagem no valor de R$ 10.000? Pode ser você, hein? Ah, uau, o cupom já foi escolhido. O Joab e o Ricardo estão conferindo os dados. Tudo certo? Ótimo. Sétimo sortudo e último do dia. Gente, na verdade é uma sortuda, tá? Mas assim, se alguém me pergunta se eu gostaria de viajar, de ganhar essa viagem no valor de R$ 10.000, na verdade vocês não precisam nem me perguntar. Porque eu já estaria lá no avião, prontinha para decolar. Agora eu quero saber se ela também está de malas prontas. Eu espero que sim. Na verdade eu tenho certeza que ela está. E o nome dela é Glauci Canteiro. Ela que é do Jardim Világio Giraldelli de Hortolândia, São Paulo. Parabéns, Glauci. Você é a grande ganhadora da viagem no valor de R$ 10.000. Gente, quanta coisa boa nessa live, não é mesmo? Então, ó, vocês que ganharam os meus parabéns mais uma vez. Fiquem tranquilos que a equipe do Good Bom vai entrar em contato com vocês para confirmar todas as informações e dar os próximos passos. Combinado? Equipe Good Bom, vocês foram maravilhosos. Muito obrigada pela energia de vocês. Bom trabalho. A gente se vê no dia 13 de agosto, certo? Aos nossos auditores, mais uma vez, obrigada. Joabe Pinheiro Lopes e o Ricardo Liança Incapelato do Procon aqui de Sumaré. E obrigado a vocês que assistiram a gente pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Lembrando que você que ainda não imprimiu seus cupons, não depositou nas urnas, ainda dá tempo. Então corre, porque dia 13 de agosto nós faremos um novo sorteio com mais sete sortudos. E sortudos na promoção de malas prontas. Com tudo que um bom sorteio tem direito, né? Essa galera linda, animada, muitos cupons pro alto. E esse suspensezinho faz parte, né gente? Eu sei que vai ser que gosta. Então é isso. Um beijo. Fiquem ligados. Ah, fiquem de malas prontas, hein? Tchau, até a próxima. Participe da promoção de malas prontas do Good Bom. Uma das sete maravilhas do mundo pode ser seu próximo destino. Good Bom Supermercados. Sempre ao seu lado.